Com você professora, professor, médica, médico, que educa os nossos filhos, que toma conta da saúde dos nossos filhos e não é reconhecido com um salário digno. Com você militar das forças armadas e das polícias que cuidam da nossa segurança, com você servidor federal que cumpre com a sua obrigação e é tão mal remunerado. Será que é justo você ganhar tão pouco? Será que é justo um apadrinhado dos poderosos ganhar até 50 salários para ficar sentado no seu trono de Marajá? Sem fazer nada. E você, que dá duro 8 horas por dia, ganhar um salário que não dá sequer para pagar a mensalidade escolar dos seus filhos? Foi para acabar com esta pouca vergonha, minha gente, que eu lutei tanto em Alagoas e iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro. A caça aos Marajás. Você sabe, meu amigo, que o serviço público não é para Marajás. É para gente como você que está me ouvindo, com a consciência tranquila de quem cumpre com a sua obrigação. É esta injustiça, uns ganhando tanto e outros tão pouco, que nós vamos corrigir quando eu chegar à presidência da República. Você pode estar certo, meu amigo servidor, que eu não vou demitir ninguém que trabalha. Agora, Marajá, corrupto e boa vida, esses vão para a rua. Mas estes não são funcionários públicos, estes são turistas. Com o dinheiro que se desperdiça hoje com os Marajás, nós vamos, isso sim, pagar melhores salários ao funcionário público que realmente trabalha. Agora, minha gente, chegou a nossa vez. Com o dinheiro que se desperdiça hoje com os Marajás.